A Petrobras teve lucro líquido recorde no segundo trimestre deste ano, quase 19 bilhões de reais. Vamos ao Rio de Janeiro, o Marcelo Castilho traz os detalhes pra gente. Bom dia Marcelo, o que tem contribuído pra isso? Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem. Esse lucro líquido recorde de quase 19 bilhões de reais de abril a junho é o melhor resultado trimestral da história da Petrobras. Mas não é só isso não Renata, o resultado é 368% maior do que o lucro obtido nos três primeiros meses deste ano, que foi de 4 bilhões de reais. E 87% maior se comparado ao segundo trimestre do ano passado, quando chegou a 10 bilhões de reais. A empresa atribui esse desempenho positivo à venda de 90% do controle que tinha na transportadora de gás TAG. E essa negociação rendeu a Petrobras 35 bilhões e meio de reais. A valorização do dólar em relação ao real e o aumento das cotações internacionais do petróleo também contribuíram para esse bom desempenho. Outra notícia positiva, Renata, é que a produção de petróleo e gás natural alcançou 2 milhões e 633 mil barris-dias no segundo trimestre, um aumento de 3,8% em relação aos três primeiros meses do ano. Somente nos campos do pré-sal, a produção cresceu 12,7%, com mais de 1 milhão e 168 mil barris-dia. Renata? Obrigada, Marcelo, pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. Eu quero...